Fala meus queridos, no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatos sobre a lipólise um processo que promove a retirada de triglicerídeos dos nossos estoques e disponibiliza essa gordura na forma de ácidos graxos livres na corrente sanguínea Primeiro fato, todo triglicerídeo que a gente tem guardado na forma de estoque ou fica nos nossos adipócitos ou fica nos nossos hepatócitos Segundo fato, os nossos adipócitos tem o seu conteúdo de triglicerídeo protegido por uma proteína de membrana chamada de perilipina Terceiro fato, a perilipina é uma proteína que pode ser inativada pelas catecolaminas como a noradrenalina e a adrenalina e também pela ação do nosso hormônio glucagol Quarto fato, uma vez que a perilipina foi inativada agora as enzimas chamadas de lipases podem remover o triglicerídeo do interior do nosso adipócito e quebrá-lo liberando ácido graxo livre e glicerol E o quinto fato é que justamente por conta desse ácido graxo ser uma molécula que é hidrofóbica que vai viajar polar, precisa viajar na nossa corrente sanguínea associado a albumina Gostou do nosso vídeo? Deixe um comentário aí embaixo dizendo qual o próximo tema que você quer ver por aqui Um grande abraço e até o próximo assunto